Fala torcedor Santista, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com o Matheus do Tática Didática para a gente falar sobre Santos. E quarta-feira, às 21h, o Santos pega o Barcelona de Guayaquil no Equador e precisa vencer. Mesmo que ainda não dependa só do Santos para uma vaga que é complicada por conta do cenário atual para a próxima fase da Libertadores, pelo menos precisa de uma vitória para a gente também conseguir uma vaguinha ali na Sul-Americana. O Santos não pode pensar em perder. Então vamos falar sobre alguns cenários de escalações que o Matheus vai trazer para a gente. Desfalques, temos três desfalques confirmados. Primeiro, o Alisson e o Giamota, que não jogam, que estão suspensos. E o Marinho, que foi uma surpresa. A gente, inclusive, estava contando com esse retorno do Marinho, mas, mais uma vez, ele fica de fora. E, com isso, abre novas possibilidades na escalação do Santos. Muitos pensam que pode jogar o Ângelo, mas, de acordo com a Gazeta Esportiva, o Madson foi testado. Então, o Santos, teoricamente, jogaria apenas com dois atacantes, o Lucas Braga e o Caio Jorge. Já vou começar falando em relação a isso. Nesses cenários que você imagina com a ausência desses três jogadores, se você imagina o Santos indo mesmo com dois atacantes, visto que o Barcelona de Guayaquil vai com a equipe titular, eles pouparam no final de semana para estar com a força máxima contra o Santos. Então, mesmo com a classificação deles já garantida, eles querem mais pontuações, porque isso é importante nas próximas fases. Mas, como que você encara esses cenários que o Santos tem para substituir esses jogadores? Primeiramente, mais uma vez, muito bom estar aqui, agradeço pela participação. E, já emendando na resposta, eu acredito que o Madson jogando, jogando como um extremo, jogando como um jogador aberto, o Santos ganha na recomposição defensiva, o Santos ganha um pouco defensivamente, mas perde demais no ímpeto ofensivo. O Ângelo, no jogo passado, jogou bem. Muitas vezes ele fica sozinho pelo corredor direito, então, não tem aproximação. E no contra um, é indubitável que ele é muito melhor jogador do que o Madson. Então, o Santos perde muito nesse grau de improviso, nessa tirada de um coelho da cartola, que teria com o Ângelo, para se precaver atrás, porque o Santos, sim, perde muito, o Santos, sim, tem muitos problemas na recomposição defensiva, mas acho que não seja um jogo para isso, até porque o contexto do jogo é muito ruim para o Santos, muito complicado, o time do Santos precisa vencer, e ainda depender de um resultado muito improvável, que é o Boca não venceu o The Strongest, ou, é, o Boca não venceu o The Strongest, dentro de casa, na La Bolvoneira. Então, é muito complicado para o Santos optar por essa forma de jogo, até porque o time do Santos, se escolher uma proposta de jogo mais propositiva, eu iria, na verdade, as duas propostas, tanto a propositiva quanto a reativa, eu iria jogar com o Ângelo e Madson, e até pensaria para jogos posteriores, porque o Madson é um jogador que ataca... Ele tende a ir para a linha de fundo e não puxar para dentro, o Ângelo já é o contrário, é um jogador que joga uma ponta direita com um pé canhoto, ou seja, ele tende para cortar, afunilar, e jogar esse jogo por dentro, então eles meio que se completariam, porque o Madson atacaria para a profundidade da linha de fundo e daria essa opção para o Ângelo, e o Ângelo cortando para dentro, tem a opção de jogar por dentro, então meio que complementa as características do outro, e até pensar para jogos posteriores, para o decorrer da temporada, porque o Pará muitas vezes fica no time titular, além da questão da capitância, dele ser... Se essa capitância existe, mas está aí um neologismo para vocês, mas pela questão da experiência, e também pela questão da saída de bola, que querendo ou não, ele era um jogador que em tese teria um passe melhor do que o Madson, que é um jogador de mais chegada, de mais ataque e espaço, mas nos últimos jogos isso não tem se consolidado, em campo a gente não tem visto um Pará com uma boa qualidade no passe, dando esse passe em progressão, tentando tirar o Santos da marcação das linhas altas dos times adversários, e não somente isso, tem errado nesse passe, e tem dado a bola para o time adversário, e o time adversário tem conseguido se aproveitar dessa deficiência que o Pará tem tendo, então acho que seja até uma opção para você ver para os próximos jogos do Santos, seria tirar o Pará e colocar o Madson, para ver se ele complementa ofensivamente o Ângelo, porque o time do Santos contra o The Strongest na última rodada, não tinha aproximação pelos lados do campo, e o Ângelo muitas vezes ficava jogando sozinho. É, eu até imagino que essa escalação com o Madson, caso isso aconteça, é para tentar se proteger ali nas laterais, a gente vem falando dessa avenida que o Santos tem, tanto do lado do Felipe e Jonathan, como do lado do Pará, mas também a outra alternativa é você jogar com o meio campo mais defensivo, e aí a gente pensa num substituto do Gemota, teoricamente seria o Ivonei, porque é o jogador que entrou, inclusive, na última rodada da Libertadores, talvez o Ivonei possa ser esse cara que vai ser o substituto, inclusive nas prováveis escalações está o Ivonei, mas também tem outras opções no banco, que pode deixar um time, digamos, mais defensivo, teoricamente, por exemplo, o Kevin, que é um jogador mais defensivo que o Ivonei, por exemplo, tem a opção do Anderson Ceará, mas o Anderson Ceará eu acho que é um jogador que ainda não teve muito tempo em campo, então talvez isso pese contra ele, mas também tem outras alternativas ali no meio, principalmente, né, a gente tem que falar que o Alisson não joga, e ele é um dos melhores jogadores do Santos na questão de marcação, saída de bola temos outros, mas marcação, o Alisson é um cara que vai fazer bastante falta, e nisso o substituto deve ser o balieiro, que vinha jogando quando o Alisson não estava atuando. Mas, de fato, eu acho que, para o jeito que o Santos precisa enfrentar o Barcelona, precisa de uma vitória, porque o Santos precisa vencer, e tem que contar com o Boca não vencendo para conseguir avançar de fase. Eu acho que é você chamar muito o adversário para cima de você, se você for com o Madson. Eu não vejo o Madson sendo esse cara que vai quebrar a linha, que vai incomodar a marcação dos laterais e dos zagueiros do Barcelona. Então, eu acho que você precisa ter um jogador como o Ângelo, que incomode, que os caras falam, olha, a gente não pode sair daqui, porque se a gente der brecha, o menino vai para cima. Então, eu acho que é bastante também, essa linha de você incomodar o adversário. Então, é um jogo que eu acredito que vai ser aberto. O Santos perdeu, eu sempre falo que o Santos perdeu praticamente essa classificação, no jogo exatamente contra o Barcelona na Vila, porque tinha que ter vencido. A gente faz essa matemática simples de dar Libertadores, você venceu os jogos em casa e tentar tirar algum pontinho fora. E o Santos perdeu. Então, é complicado. Você vê algum destaque do Barcelona que o Santos precisa tomar cuidado, principalmente para esse jogo, e também do último jogo contra o Boca, foi aquele empate que acabou sendo bom para todo mundo, tanto para o Boca Juniors e como também para o próprio Barcelona, que já conseguiu essa classificação com o empate na última rodada. Esse empate do Boca e do Barcelona foi o pior dos mundos para o torcedor do Santos. A gente, o torcedor do Santos discutindo, ah, não era melhor o Barcelona ganhar, não era o Boca ganhar. Pô, foi nenhum nem outro, foi um empate. Quem sofre é o Santista. Mas, levando em considerações o que você falou, do Barcelona, eu não tenho a informação, mas você mesmo falou que o time veio com o time titular, então o Damian Dias deve jogar, que é o camisa 10 deles, que o Santos penou para marcar no primeiro jogo. Ele deitou e rolou nas entrelinhas do Santos, que o time do Santos foi muito mal naquela primeira parte contra o Barcelona. Mas eu queria fazer um destaque quanto ao contexto do jogo, porque você falou no começo sobre o Madison não ser um jogador de quebrar as linhas, ele realmente não é. Se o Santos jogar de uma maneira mais reativa, como até vinha jogando em jogos anteriores, o Madison é um bom jogador para atacar esses espaços, para ser um jogador de puxada e de contra-ataque, porque ele tem um vigor físico muito grande. Mas é muito complicado você chamar o adversário para o seu campo defensivo e jogar dessa forma, tentar essa estratégia num jogo precisando vencer. Então, eu acho que o time do Santos precisa se preocupar muito, depende da proposta de jogo. Se for uma proposta de jogo mais defensiva, mais reativa, precisa se preocupar muito com as entrelinhas, porque no jogo passado contra o Barcelona, o Alisson não deu conta das entrelinhas defensivas com o Damian Dias. Além da bola aérea defensiva, que aí eu não preciso nem falar, o torcedor do Santos já sabe que é um problema, independentemente contra quem joga, se joga contra um time de 1,70, todos os 11 jogadores do time do Santos, ainda assim pode levar um gol na bola aérea defensiva, mas enfim. Então, eu acho que tem que se preocupar com o Damian Dias quando joga de uma maneira reativa. E se jogar de uma maneira propositiva, se jogar como jogou na primeira partida, tem que se preocupar com a velocidade dos dois pontos. Se eu não me engano, são o Royos e o Martinez. Então, eu acho que precisa se preocupar com essa profundidade dos pontos. E agora, eu particularmente iria com o Madson e o Ângelo para esse jogo, o Madson na lateral direita e o Ângelo na ponta direita, e sacaria o parar do time para essa partida específica e pensaria, consequentemente, para posteriormente tirar o parar do time. Eu acho que essa questão do parar, a torcida já está bem pegando no pé do Pará, com razão, com razão. O Felipe Jonata também vem falhando, só que eu acho que os gols que ele está fazendo, a gente dá uma passada de pano, então ele erra ali defensivamente, mas depois ele vai e faz um gol, então meio que equilibra. Mas também defensivamente, o Felipe Jonata deixa muito a desejar. E aquilo que a gente sempre fala, se os laterais também não estão indo muito bem, acaba estourando lá no nosso setor defensivo o Lucas Braga. Ele é um atacante que também ajuda nessa recomposição junto com o Felipe Jonata, então acaba também quebrando o galho do Felipe Jonata em algumas vezes. Mas ali na ala direita é mais complicada a situação, então deixa os espaços mais abertos para os adversários. Mas a gente espera que pelo menos essa semana, de uma semana para outra, o Santos consiga ter arrumado alguma coisa. A gente sabe que o Santos pecou também jogando na altitude, mas pela questão própria da altitude, mas também é isso que a gente falou, faltou inteligência para o Santos, jogando de uma forma muito espaçada, dando muito chutão. Então o Santos faltou inteligência na última rodada, mas a gente espera que para esse jogo aí, que a decisão é ou vence ou vence. Não tem outro resultado que interessa para a gente. E torcer, obviamente, para que o Boca não vença o The Strongest lá na Argentina, o que é muito difícil. Mas enfim, é isso. Espero que o Santos consiga aí, pelo menos, um jogo interessante para que a gente possa assistir. E muito obrigada pela participação mais uma vez. que vocês sigam também o Tática Didática nas redes sociais. Vou deixar também o canal deles aqui. E amanhã estarei no pré-jogo, quarta-feira estarei no pré-jogo, participando, para a gente falar de Santos, esquentando. É oito horas que começa, se não me engano. É, sim. Mas a gente se vê lá no pré-jogo às oito horas. Agradecer mais uma vez pela participação. E, meu Deus do céu, gente. Tipo, um dia antes eu já estou nervoso. É só falar de Santos que já me deixa nervoso para esse jogo. Mas sempre acreditar, né? Independentemente do time, da média de idade, os meninos do Santos sempre dão conta. Complicado é que não depende só da gente dessa vez. Isso aí. Um grande abraço para todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo.